Ae tio, olha o que faz na vara. Olha a gente, olha. Ah, agora está filmando. Olha aí, olha. Deixa com o pé. Vê se consegue. Não consigo pegar aqui, está filmando agora. Vou pegar aqui. Já deve ser. Está aqui, olha. Nossa, é grande mesmo. Tem que ser nervoso, hein. Vem, vem, vem. Está filmada. Viu? Ae, mostra a bicha. Ae. 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 Que bonita. Que honradinha. Ae. 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 Obrigado.